A herança mais bonita deste mundo foi ele dar seu carinho para mim eu pensei que no destino desta vida nosso amor vai chegar até o fim peço a Deus que ilumine nossa estrada conservando para sempre nossa vida sem você neste mundo eu não sou nada sem você eu sou ninguém minha querida vem 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 me trazer felicidade eu quero seu carinho para mim só você pode matar esta saudade a herança mais bonita deste mundo foi ele dar seu carinho para mim eu pensei que no destino desta vida nosso amor vai chegar até o fim peço a Deus que ilumine nossa estrada conservando para sempre nossa vida sem você neste mundo eu não sou nada sem você eu sou ninguém vem minha querida vem 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 me trazer felicidade eu quero seu carinho para mim só você pode matar esta saudade eu não sou nada 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 eu não sou nada